O terceiro século da era cristã, lá estava o império romano, Ocupado por um homem cruel, pelo nome de Diocleciano, O governo deste imperador, o jovem era seu soldado, Certo dia, através de alguém, para o grupo de Cristo foi levado, Viva São Sebastião! Viva São Sebastião! Que no meio daquela agente desumana, resolveu ser um cristão, Viva São Sebastião! Viva São Sebastião! Que no meio daquela agente desumana, resolveu ser um cristão, E daquela escolha que fizera, ele nunca pensou em desistir, E daquesta custasse o seu sangue, como preço, por a Jesus seguir, E um dia tal como aconteceu, com o bom homem de Nazaré, Que no meio daquela agente desumana, resolveu ser um cristão, Viva São Sebastião! Que no meio daquela agente desumana, resolveu ser um cristão, Que no meio daquela agente desumana, resolveu ser um cristão, E sua voz atingiu posições Falou de amor, justiça e verdade Do que eram vazios os corações A tortura de uma escura prisão Se encontrava até 20 de janeiro Quando então foi despido e amarrado E crivado de flecha o corpo inteiro Viva São Sebastião Viva São Sebastião Que no meio daquela agite desumana Resolveu ser um cristão Viva São Sebastião Viva São Sebastião Que no meio daquela agite desumana Resolveu ser um cristão Viva São Sebastião Viva São Sebastião Viva São Sebastião